O pai biológico, espiritual, geracional e a paternidade de Deus A ideia de Deus era que o pai biológico nos levasse à paternidade do pai celestial Mas os nossos pais biológicos falharam Então Deus levantou os pais espirituais Que nos fizeram nascer de novo Mas não nos deram destino Então Deus levanta os pais geracionais Que nos dão destino E o destino é o que? É ver o pai celestial A ideia é o que é o pai celestial A ideia ainda é a mesma Por que você está complicando tudo? A ideia ainda é Deus, pai e o homem, filho, num jardim Desfrutando de um ambiente de glória Aleluia! Escolta de pé Eu quero orar pra você Você entendeu essa mensagem? Glória a Deus Você entendeu isso? Eu vou escrever questões fortes E por que você é forte? Porque você vai ser um maligno Sabe o que a gente mais quer? Sabe o que a gente mais quer? O que a gente mais quer é derrubar gigantes Você quer derrubar gigantes? Eu quero E é bom derrubar gigantes Sabe o quê? Porque quando a gente derruba gigantes Está todo mundo vendo Aí todo mundo vai ver Uau! Olha como Deus está usando aquele menino Mas sabe de uma coisa? Você só pode derrubar gigantes Depois que você mata urso e leão Aí é nosso problema A gente quer derrubar gigantes Mas não quer matar os ursos nem os leões Nosso problema é que a gente quer Realizar os grandes feitos Sem passar pelos processos Quanto maior o telhado de uma casa Mais profunda é a sua fundação Não adianta você querer construir algo grande Na tua vida Se você não está disposto Disposto A passar tempo na edificação No fundamento Não adianta E você tem força Eu quero dar uma palavra de pai Para você aqui Para de perder tempo com aquilo que não é bom Aleluia Aleluia Há uns anos atrás irmãos A minha esposa sabia que eu queria um presente Que eu queria comprar um negócio Eu queria comprar um videogame Há uns tempos atrás Eu fui na casa de um pastor Lá sentei com o menino dele Comecei a pregar com o menino dele Comecei a discipular o filho dele E aí ele pegou aquele bichão lá Aquele Xbox Ele é boa safa E vamos jogar Um jogo de guerra lá E nós parecei que eu estava dentro daquele trem E matando tudo Ele dizia Meu Deus, isso aqui é bom demais Na minha época Eu pedi alguém Era Atari Ninguém nem viu Porque ninguém sabe o que é Atari Era Time Aviso O jogo mais emocionante Para mim na minha época Era Pac-Man Aí quando evoluiu a coisa Tinha o Mario Bros Aí eu virei aquele troço lá E já enjoei O jogo de futebol Você fazia gol do meio de campo Eu fui jogar aquele negócio De Xbox lá E me senti uma criança Eu disse assim Amor, eu vou comprar esse trem Vou jogar só por uma semana E aí ela soube Que eu queria comprar E aí de Natal Eu estou Eu estou indo para o centro Assim, de Sapiranga Ela me ligou Amor, eu estou aqui na loja Eu acho que vou comprar Tem presente de Natal Eu disse O que você vai dar? Ela disse Você acha que eu vou comprar Um videogame para ti? Eu desliguei o telefone E disse É de Deus É de Deus Escute isso Quando eu andei assim Mais de 200 metros O Espírito Santo Senta dentro do carro Comigo e diz assim O homem que você quer ser Não joga a vida de alguém Eu disse assim Quem que é, Senhor? O Senhor disse de novo O homem que você quer ser Não perde tempo Jogando a vida de alguém Eu peguei o telefone Eu liguei para ela E disse Amor Eu não queria fazer isso Mas eu obedeci ao Senhor Cancela aquele videogame lá Ela, por quê? Porque o homem que eu quero ser Não passa tempo Jogando videogame, amor O homem que eu quero ser Passa tempo no quarto orando É O homem que eu quero ser Conhece a vida Porque eu sou pai, meu Jesus Além de pai Eu sou pastor A gente cuida de gente Todos os dias E o tempo que eu tenho Para mim orar É para estar jogando videogame O tempo que eu tenho Para dar um secreto Com meu pai Eu estava jogando videogame O Senhor me ministrou Naquela tarde Eu disse Eu nunca vou ter um videogame Dentro da minha casa Por mais Você diz assim O mais fútil que fosse Mas você decide hoje O homem que você quer ser Daqui a vinte anos Aleluia Você acha que essa decisão Está nas mãos de Deus? Você acha que essa decisão Agora está nas mãos de Deus? Ah, mas o Senhor Pastor Deus Ele usou Davi Mas a Bíblia diz em Salmos Que Deus achou Davi Aleluia E achou Davi Porque Davi estava o quê? Davi estava escondido dos homens Deus só pode usar A Xalón Que se escondeu dos homens Mas Davi foi lá E derrubou o gigante Derrubou o gigante Mas matou o leão e o urso antes Você só vai derrubar O gigante em público Quando você matar o urso No secreto Aleluia Quando você matar o leão No secreto E o leão e o urso Fala da tua alma E fala da tua carne